No tag de volta galera, acabaram de chegar no aeroporto Saga do Filho, aqui em Porto Alegre, Edenilson e Rafael Cabral vão ir agora direto para a Arena do Grêmio para assinar, fazer exame e serem anunciados. Vou mostrar agora o vídeo para vocês da chegada deles. Antes eu quero lembrar para vocês aí da ntgimports.com.br, compre sua camisa de time por lá, beleza? O link está na descrição e no comentário fixado, tem diversas camisas, preço arrasador, mano, bate qualquer loja, frete grátis para todo o Brasil e tem o cupom NOTEG que tu ganha 10% de desconto em qualquer compra, beleza? Bora que bora, vamos para o então vídeo da chegada de Edenilson e Rafael Cabral, bora! Olha aí gurizada, chegada do homem, aí o Rafael Cabral, o primeiro que apareceu e depois logo atrás já chega Edenilson, acompanhado do segurança do Grêmio, o Fernandão, então está aí a chegada dos dois, Rafael Cabral, o goleiro que está vindo de empréstimo, em uma troca emprestada, é uma troca de empréstimo, né? Vai o Gabriel Grando para o Cruzeiro, para o empréstimo e veio Rafael Cabral, o goleiro, por empréstimo para o Grêmio. Rafael Cabral, 33 anos de idade e o Gabriel Grando que está indo para lá tem 24. Edenilson está chegando, tem 34 anos, vindo do Atlético Mineiro, não sabemos aí da questão de valores, como é que vai ser o contrato, mas está vindo para assinar com o Grêmio também. Vão fazer os exames médicos ainda hoje, tá? Exames médicos e aí vai fazer a assinatura do seu contrato e aí sim o tão esperado anúncio. E por favor, Grêmio, anuncie e dê a camisa 41 para o Edenilson, a torcida pede, a torcida implora, dê a camisa 41. Vai ser uma jogada de marketing, vai ser uma zoeira histórica. Então faça acontecer, Grêmio, faça acontecer Edenilson com camisa 41. Queremos muito, queremos muito, beleza? Curizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal e passa na loja mtgports.com.br. Tem o QR Code na tela ou o link na descrição e no comentário fixado. Beleza? Tamo junto, forte abraço, falou e fui!